Vamos trazer um garotinho de Paraisópolis, canta que é uma maravilha. Vamos aplaudir o Raimundinho, que canta Panela Velha. Ela é a minha patroa, os seus parentes já estão me criticando, e vão falando que ela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de cinta anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Não me interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz de novo a boa. Não me interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz de novo a boa. Menina nova é muito bom, mas mete medo, não tem segredo e vive falando à toa. Eu só confio em mulher com mais de trinta, vendo distintas e erra ela perdoa. Não me interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz de novo a boa. Não me interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz de novo a boa. Não me interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz de novo a boa. Não me interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz de novo a boa. Não me interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz de novo a boa. Não me interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz de novo a boa. Não me interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz de novo a boa. Não me interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz de novo a boa. Não me interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz de novo a boa. Aê, apresenta de Raimundinho, que é um garoto treinado pelo nosso querido Brasa Aparecido de Paraisópolis. E o Canta Viola quando vê coisa boa ele traz no Canta Viola. Isso. Raimundinho, né?